E o equilíbrio econômico da empresa também é uma obrigação e uma tarefa da Anatel, como o doutor Marcelo fez questão de trazer a colação. Tanto que o TCU criticou o que lhes pareceu uma falta de atenção para o trato com o equilíbrio econômico financeiro da concessionária. Por que será? Nós assistimos hoje aqui uma série de considerações muito interessantes sobre o que se passou nos últimos anos com a regulação do setor, mas não há dúvida de que o que se passa nesse momento também explica um pouco do que se passou antes. Vivemos um tempo de muita expansão econômica, onde certas circunstâncias puderam ser mascaradas pela evolução da tecnologia, dos negócios, das finanças, e as coisas então permitiram que alguns erros pudessem ser cometidos até o limite em que agora nós nos apercebemos. Então, hoje, quando você olha a dívida da Oi, vê o que aconteceu, como que ela constituiu aquela dívida, chega à conclusão que o doutor Cássio já nos colocou, que não é um grande problema realmente. Por quê? Porque não é a dívida que é um problema. Não é a dívida com o banco, não é a dívida com a União, não é a dívida com os empregados. Então, não é uma dívida operacional, não é uma dívida que deve ser muito difícil de resolver nesse contexto. Mas, ainda assim, a Oi mencionou as dívidas com a Anatel, mencionou 10 bilhões, e mencionou os depósitos judiciais como sendo um problema de caixa. E isso realmente coloca a política recente da Anatel de penalização das empresas em torno de questões contratuais e de qualidade em questão, em cheque. Porque essa política foi criticada pelas empresas o tempo todo. Ela foi denunciada como sendo um mecanismo equivocado de produzir o desejado controle sobre o processo de qualidade, sobre os níveis de serviço na prestação do serviço. Mas, também, é verdade que não é essa dívida que produziu a situação de, digamos, insolvência momentânea da Oi. Mas tem contribuído, e é por isso que a petição inicial dos advogados da Oi faz questão de chamar essa questão à colação. Isso será um problema? Acredito que não. Espero que não seja. Aparentemente, não é essa a grande questão. Mas eu também não tenho dúvida nenhuma de que não é a arrecadação dos 10 bilhões ou dos recursos que estão retidos na Justiça que há de ser um empecilho para que a Oi recupere o funcionamento adequado do serviço. Que, novamente, nesse processo de recuperação judicial, a Anatel vai ter que usar todos os seus chapéus. Ela não pode selecionar um e dizer não, eu sou aqui o cobrador da União e pronto. Por cima de todas as minhas atividades está a do arrecadador do tributo. Isso não é razoável, isso não é legal, isso não é o papel institucional da Anatel.